600, esse é o nosso telefone, ele é também o WhatsApp, todas as informações que você precisa sobre nós da Canção Nova no sentido de evangelização, eventos, materiais, doação, tudo você tem nesse telefone. Repito pra você, hein? 12-3186-2600. Estamos já esperando por você. Vamos ao testemunho? Eu vou repetir atendendo a pedidos. Tem vários testemunhos a respeito da quaresma, dos 40 dias na presença do Senhor. Se você ainda não testemunhou, eu estou esperando por você, mande logo, tá bom? O nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova ponto com. Lá no Instagram já tem a nossa fotinho pra você curtir, compartilhar, marcar teus amigos. SorrindopravidaCN, este é o nosso arroba, ok? SorrindopravidaCN, eu espero por você ali também. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, porque nosso Senhor tem nos ouvido, tem nos atendido, tem sido muito pródigo em nosso meio e Ele quer nos alcançar. E ela deixou o testemunho. Márcia, por curiosidade, ela é sua chará, é Márcia. É Márcia. Márcia. Ela diz assim, bom dia Val e bom dia bancada do Sorrindo pra Vida. Eu vou dar uma resumida, ontem eu também dei uma resumida no testemunho, mas vocês vão compreender bem a grande graça que a Márcia recebeu. Eu vim contar o testemunho. No dia 23 de setembro de 2023, meu esposo estava indo levar o carro a uma borracharia, pois o pneu havia estourado. No caminho, houve um acidente. Meu esposo foi socorrer o motociclista, só que a família, a narrativa da Márcia, a família do motociclista, muito agitada, acabou agredindo o esposo dela. E ele recebeu alguns golpes que imediatamente gerou traumatismo crâniano. Foi levado para a ambulância. Contudo, já ali disseram que talvez não haveria recursos. E ela disse assim, eu entrei num profundo desespero. Meu esposo foi levado para a UTI e no dia 24 de setembro, quando eu cheguei ao hospital, o médico me informa que o meu esposo piorou e que não tinha mais o que ser feito por ele. Só podíamos rezar e preparar-nos para o pior. Eu entrei num desespero dentro daquela UTI. Comecei a falar com Deus, pedindo que Ele me ajudasse. E eu comecei a pedir, Senhor, não leva o Abner, é o nome do meu esposo, pedindo o manto sagrado da Virgem Maria sobre ele. Quando eu fui para casa, no dia 25, ouvindo o Sorrindo para a Vida, ouvi o testemunho de uma moça que havia sido salva pelo batismo. E eu fiquei com esse testemunho o dia inteiro na cabeça, pois o meu esposo não era batizado. Eu fui visitá-lo, levei a um médico, e ele não estava respondendo mais aos aparelhos. Levei um sacerdote pedindo que pudesse dar a unção dos enfermos. Mas o padre me perguntou se ele era batizado. Eu respondi que não, e fui informada que ele não poderia dar a unção sem o batismo. Vendo o estado do meu esposo, o padre, então, deu o sacramento do batismo e deu a extrema unção ao meu esposo. E nós saímos dali. E no dia 26 de setembro, quando fui visitá-lo, ele estava acordado, falando. Os médicos falaram que não sabia como era possível, porque não tinha condições dele acordar e estar consciente, sem sequelas. Louvo a Deus por esta experiência. Em dois meses, meu esposo voltou a trabalhar sem sequela nenhuma. E quando Deus faz, Deus faz 100%. Meu esposo já iniciou a catequese para também recebermos não só o sacramento do matrimônio, mas também da Eucaristia e todos os outros. E eu quero dizer, e ela escreveu aqui, Márcio. Olha lá. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. As pessoas não têm ideia do que é o poder de um sacramento. Receber o sacramento é igual, igual encontrar Jesus na Palestina, na Galiléia, em Israel, há dois mil anos atrás. É igual. Não é parecido. É igual. Porque no sacramento, Cristo toca em nós. No sacramento, Cristo nos cura. No sacramento, Jesus pessoalmente nos atende em confissão e perdoa os nossos pecados. No sacramento, nós nos sentamos com Jesus na última ceia e comungamos o seu corpo e o seu sangue consagrados por Ele mesmo. O sacramento nos coloca aos pés de Jesus crucificado. São inúmeros os relatos humanamente, cientificamente inexplicáveis de pessoas desenganadas que pelo sacramento da unção dos enfermos foram curadas e foram devolvidas à vida. Então, meu amigo querido, minha amiga querida, não é à toa que você está ouvindo esse testemunho e eu digo para você que ainda não é batizado, apresse o passo. Vá pedir o batismo. Vá à igreja e peça o batismo. Digo a você, pai, a você, mãe, que até hoje não batizou o seu filhinho esperando uma oportunidade, esperando a ocasião de ter dinheiro para poder fazer festa. Não importa a festa. Esse homem foi batizado na UTI. Só o padre e a esposa presente. Porque não é simplesmente um ato social. é graça salvadora. Não negue isso ao seu filho. Não tire isso da sua filha. E muito menos caia nesta cilada que é uma verdadeira disseminação demoníaca. Só pode ser mesmo o diabo para poder disseminar uma ideia como essa. Que ideia que você está falando, Márcio? A ideia de eu vou esperar meu filho crescer, minha filha crescer, para ele escolher qual é a fé, qual é a religião. Me desculpa. Seu filho não escolheu família. Nasceu na sua família. Seu filho não escolheu pai. Você é o pai. Não escolheu mãe. Você é a mãe. Tem coisas que não passam pela escolha de uma criança. Dê a fé ao seu filho. Mais tarde, se ele achar que não é essa a fé e ele quiser renunciar, isso é um problema dele. Que isso nunca aconteça. Mas isso é um problema dele. Mas você, meu querido, dê a fé ao seu filho, a sua filha. Eu quero louvar a Deus por esse testemunho que nós acabamos de receber. Porque há muitas pessoas que estão nos acompanhando, emocionadas neste momento. Sim. Entende? impactadas com a força do sacramento e entendendo que Jesus está vivo no meio de nós e realiza a sua obra. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.